Música 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 Oieieie pessoal Aqui é o Matinas para mais um Vídeo Bem pessoal, hoje vou trazer aqui OneTornet Vai ser uma nova série no canal Hummm Bem Este fim de semana aconteceu algo Tragico, a fim de semana que eu estou a gravar Aquilo em Paris Eu nunca ia estar a falar sobre isso Hummm Mas é mais forte que eu pessoal E vocês que veem os meus vídeos Também sabem o que é que aconteceu Nomeadamente Paris Os atentados Hummm Foi algo mau pessoal E no meu ver A culpa Dizem que é dos refugiados Mas não é pessoal Está bem que Eles Lá no meio deles Pode vir gajos Estão a ver Lá do Estado Islâmico e isso Hummm Mas Pá, mas eu acho que Não se devem julgar os refugiados todos pessoal Porque Quem é a culpa Quem tem a culpa disto maioritariamente É o pessoal que deixa entrar Porquê que eu estou a dizer isto? Porque as fronteiras eles não controlam as fronteiras E E pronto Eles não conhecem as pessoas Não é? Mas ao meu ver devia-se pôr Ok entras Sabem que há aquele perigo Não é? O que é que faziam? Andavam em cima das pessoas Mas eu sei que como é milhares É difícil É difícil de controlar essa situação Hummm Mas pronto Hummm É algo mau pessoal É algo mau Eu sei que isto não tem nada a ver com o game Com o videojogos e isso Mas De certa forma Atinge-nos Nós como seres humanos Hummm Mas pronto Hummm Pá Foi algo que aconteceu mal Hummm Na humanidade Mas como esta há mais outras coisas Hummm Hummm Que irão acontecer No longo do tempo Dos tempos digamos assim Hummm Mas pronto Hummm Vamos então deixar isso de parte E vamos passar então aqui para a nova série no canal O Unturned Hummm Hummm Pá Eu basicamente nunca joguei isto Essa primeira vez Mais um Um episódio Mais uma série Pá digamos assim Nova que eu nunca joguei para o canal Entre as outras todas Não é? Single player Vamos lá Estou a jogar isto Supostamente Se o gajo não corre Ah Está a correr Estamina e a morela Ok Isto é um volume um bocado Alto Temos assim Isto não tem o volume Não está aqui Já Vamos lá então o que? Não dá para apanhar as chines não? Não dá para apanhar as chines Não dá, não dá O que é isto é? O Fonix morre cara Os Zombies aqui? Esta é a minada deles Toma! 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 Pick up F Pick up Uma arma Uma cana de pesca Eu tenho um inventário a monte Como é que eu abro o inventário? Ahn? Ai Noguei, ok Uma cana de pesca Uma cana de pesca Coisa Que tem agora? Ok Vem cá Toma Olha o que que é isto Toma Dá para apanhar Pick up É exatamente Pick up Não venha mais Vamos ficar sem vida Zé Ficar sem vida F Pick up Ah graças Ah morre lá pá Isto é tudo bem nada de zombis meu Estou indo para construir a minha base Como é que eu faço? Machado 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 é bom Pick 10 Ok Missing Space Não tem espaço Oh meu Fogo Sério E agora Tentar bater na fora Vem mano O 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